Por que? Você já arregaçou ela, hein? Com a boca, viado. Porque cada vez vai ficar mais difícil. Já pegou o balde, pegou o balde. E você, qual que é o seu nome? 10. Qual que é o seu nome? 10 anos. Esqueceu o quê enquanto cresci? É, médio. Hoje eu trouxe os moleque pra beber. E vou dar 100 reais pra quem conseguir beber mais, chegar na mansão e tentar meter o louco nas minhas. E disfarçar a padeirinha. Já matei todo aqui, tá bom? Ele não namora ninguém, mas é a cor, não. Ei, já matei dois aqui, ó. Não mata mais um. Ó a Bia, me dando louco, eu matou tudo aí, nada, tio. Mais um eu matei, você cuspiu. Grava aí. O quê? Não, isso aqui não fiel, não. O que está bem? Chega aí, chega aí, como que você está, Grace? Oxi, olha pra minha cara e me fala aqui, ó. Olha pra minha cara. Você falaria que eu estava como? Suada. Como você vai chegar na mansão? Eu vou chegar desse jeito assim, ó. Oi, Ana, tudo bem? Sou só na sequência do creio. Grava o Gudence, grava o Gudence. Grava o Gudence, grava o Gudence. Vai o Gudence. Eu sou de Bacudence. Vai o Gudence. O DJ está até torto, tadinho. O DJ está torto. Sem lembra, tudo torto. Que estado. A Índia vai botar o link pra dormir lá na piscina. É isso. O bagulho é que os caras estão tudo louco, tio. O cara está louco. O Isaac, puxa um conteúdo aí pro YouTube. Eu falei, logo agora que os caras já bebeu tudo, nem que começou, os caras já arregaçou todos os bebidos que tinham aqui, já. Carregaçou tudo já, filho. Meu Deus do céu. Ó, eu posso estar ruim agora, mas é porque eu estou ruim com meus parceiros. Chegar na mansão lá e tiver gente monhada, já voltou normal já, assim, ó. Ninguém presta atenção, eu consigo meter o louco suave aqui, ó. Vai, vai, vai gravar outro, pelo amor de Deus, não tem mais nada pra falar. Isso aqui é o pano do poço. É água que o passarinho não bebe. Os quatro, rapaziada, vão pôr a mão aqui, ó. Entendeu? E quem sobrar, que o aplicativo escolher, vai ter que beber essa água aqui que está venenada. Vai, vai, vai. Um, dois, três. Sem essa porra na minha cara, não. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Pera aí, pera aí, que o meu celular travou, ele está mais bem do que eu. Aí, ó, vai. Um, dois, três e vai. Bora, rapaziada. Vai. Olha lá, olha lá, tumbou tudo, canadão. Eita. Eita, viado. Eu vou regaçar a chaveira em olho, estou brincando, rapaziada. Conteúdo, conteúdo. O que tu tem a lá fazer hoje? Não, nada, esquece. O Biel falando sozinho, quer ver? Olha lá. Eu tô falando com o Gleis, cara. Tá falando comigo. Ele falou assim. Falou sozinho, o Gleis tava ali, o Gleis tava lá. Ele falou assim, vai arregaçar a chaveirinha. Eu falei assim, tio, viado. Você quer chaveirinha? Por que? Você já arregaçou ela, hein? É uma boca, viado. Ei, olha os caras enchendo o mar, viado. Vou falar a verdade. Eu queria arregaçar a Ana Beatriz. A de Souza? A de Souza? Não sei quem que é de Souza. Qualquer uma, bustendo buraco aqui. Não, mancada, mancada. Os caras colocaram o dobro agora. Os caras colocaram o dobro. Colocaram o dobro, colocaram o dobro. Ah, não. Ele tem que ser protegido por Deus. Ele tem que ser protegido por Deus. Ele tem carenha, não vai não. Mas por que tem mais? Vai, não importa. Porque cada vez vai ficar mais difícil. Olha aí, ele já pega o balde. Pega o balde. Esqueça. Ele vai vomitar, ele vai vomitar. Olha o olho dele como que tá. Vai tá bonitão. Vamos sentar, Bel. Ele lutou de boa. Tá, tá, ó. Olha aqui os olhos. Meu Deus do céu. Ó, lembrando, Zaque. É valendo quantos, Zaque? Ó, ó, ó. Graba aqui, graba aqui. Protegido por Deus. E eu também. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Desce que eu... Eu bebo essa porra. A Ana? É. Não, coloca o dedo lá, rapaziada. Vai, vambora. Coloca o dedo. Vai. Tomara que o cabelo... Pera aí, calma aí. Tomara que o cabelo... Ó, não vai cair em mim. É. Ficando ninguém ou não. Toma, toma. Se não me deixa eu pegar ali, vamos botar pra frente. É. Vai, vai. Desce mais uma, Deus. Vai um. Tô bem, tô bem, tô bem. Tá, tchou bem. Vamatzar, um, dois, três vai. Vai vir esse paralho. Ele vai desistir primeiro, hein? Quero vir. É. Vai. Vai. Vai, vai. Vai uma, vai, uma. Vambora, rapaziada. Pegue-deck na telinha. Vai deixando seu like, se inscreve no canal e se inscreve no canal. Vai! Eu tô pensando o que o senhor tá imaginando de nós agora. Para, Biel, caralho! Aí, ó, aí, ó. Calma, calma. Se parar em mim, eu bebo. Vai, 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 tem mais um. Não, 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 não. Tem mais um. Vambora! Vai cair no tênis. Eita, pera! Já chega, né? Cadê? Só vai acabar quando um desmaiar só. Eu já tô sentindo uma torre. Eu só vou continuar brincando, só o Isaac colocar o dedo uma vez. Eu também! Se pegar multa de bebida, eu pago. Ei, se cair em nós, se cair em nós, é o dobro. Se cair em mim, é o dobro de bebida. Vai, coloca o dedo! De bebida de passarinho, bebida de passarinho. Isaac! Eu acho que eu tomei de um c... Vai, vai, vai! Bebe! Alguém vai... Alguém tem que sair. Infelizmente, aqui eu não tenho amigo, não. Bora, irmão! Vai! É isso, caralho! É o quê? O quê? O quê? Cleiton! Ei, Viá! Você tá bem, Viá? Viá, você tá bem? Acho que eu cheguei a vomitar. Acho que eu vomitei no posto. Tô pra... Viá, você não tá bem, irmão. Vamo parar? Vamo parar? Vamo parar? Ai... Não, não... Pô, não creio isso, caralho! Tô zero. Esquece. Eu prefiro tá bêbado do que triste, tá? Esquece, pelo menos eu tô curtindo aqui. Dessa vez eu não tô fingindo. Dessa vez eu tô muito, cara. Dessa vez eu tô muito, cara. Dessa vez eu tô muito, mano. Dessa vez eu tô muito, cara. Dessa vez eu tô muito, cara. É, dá um custo. Tá vendo a situação dos seus amigos? Rapaziada, os colegas que não vão conseguir disfarçar pras mulheres estão muito loucos já. Coitado, eu sou, eu sou, eu cheguei lá pra disfarçar pra todo mundo, ninguém vai te ver nada. Eu já não entendi, eu não entendi mesmo o que você falou não. Ó, eu vou chegar lá pra disfarçar pra todo mundo, ninguém vai te ver nada. Tá, essa corona cheia, essa chinesa cheia, não pode beber essa aqui, ou seja? Pode. É, bebeu, 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 bebeu. Rapaziada, esse é o Gleixo na sua primeira dose, né? Rapaziada, eu só vou beber aqui doerente hoje, esquece, filha. Rapaziada, esse é o Gleixo depois da sua quinta dose. Como que eu tava falando, o dia vai tomar. Esse é o Gleixo depois de dez doses, rapaziada, ou quinze sei lá quantas. Rapaziada, você arruma a mesa que tá torto, entendeu? Por que que tá torto? A mesa tá torta. Tá suave. A mesa tá torta. Não tá torta não. Ah, não. Aponta a câmera pra cá. Aponta pra cá a câmera. Então tá bom. Os caras que estão vendo, a gente não vai ver a câmera torta. Tá torta a mesa. Hoje eu vou transar, tá? Hoje eu vou andar tão sem testão. Eu vou estar tão sem testão de tanto de beber que eu vou terminar até o começo. Eu já sinto o cabeção. Você sente o quê? O que você sente? Já sinto o cabeção. Cabeção grandão. Você sente o cabeção? Marca esse bagulho aqui. Não, vai se queimar, vai se queimar, vai se queimar. Mano, olha que ordem. Não, 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 não. Você não vai chegar. Você falando desse jeito, a índia vai comer seu pulo, ó. Não, não, não. Rapaziada, vamos ver quem tá mais louco. Eu vou fazer a pergunta aqui e vamos ver quem é mais louco. Deixa nos comentários. Bora, Lidora. Qual que é o seu nome? Nicolas Abreu, a Brasil. Qual que é o nome da sua mãe? Tatiana Aparecida e o Major Verde. Você quer ser o quê quando crescer? Eu? Filenciador, esquerda, rapaziada. Que carro você quer ter? Eu? Uma... Uma Porsche. E você, qual que é o seu nome? Qual que é a sua mãe? Esqueceu o que enquanto cresci? Médio. Que carro você quer ter? Que carro você quer ter? Chevette. Chevette Drift. E você, qual que é o seu nome? Eu tinha uma casada. Que? Fala alto! Gabriel! Que carro você quer ter? 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 É mentira, é mentira. Esquece. Esquece. Por ninguém. Esquece. Por ninguém. Dá licença, vamos embora, entra ai. É que você gosta de se mover atrás do carro, Isaac? Ixi, os cara vai tudo atrás de mim. Que louco desse jeito. Se o Isaac bater, é o meu novo seguro, entendeu? Ele vai pagar um Onix novo. Vou pagar metade, né? Já soltar metade do carro? Metade do carro já tá... Já tá moído. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.